O rapaz Rapaga E PC veio abaixo do esperado Dentro do esperado alguns pontos, abaixo dos pontos E o Bitcoin Está caindo Será que o Bitcoin está querendo ir na contramão do mercado? A gente vai ver Depois da vinheta Bye Antes de qualquer coisa já pedindo Para você largar seu like nesse vídeo Se inscrever no canal se está inscrito Verifique sininho das notificações Porque o YouTube está entregando nossos vídeos Para 10% dos inscritos Então o certo é você realmente Verificar se o sininho está Ativado para você receber notificações Aqui do canal No mais, cogite fazer parte Do nosso grupo free Link aqui abaixo na descrição A gente posta Notícias da macroeconomia Que nem eu postei hoje Uma série de pensamentos Na verdade foi do William Caputin Aqueles grandes economistas Que estudam Esses dados macroeconômicos Ele compartilha no canal dele E a gente recompartilhou No nosso O Neto também Compartilha ali Notícias do criptomercado E caso você se interesse Tem o grupo VIP Que a gente passa sinais Com uma probabilidade de acerto Bem alta Está dando um número Bem interessante de acertos ali Está bom? E se você for holder E quiser guardar Suas criptomoedas na carteira Mais confiável do momento Temos essa Trezor Model T A última palavra Em tecnologia de armazenamento De armazenamento de criptomoedas Em carteiras físicas Que são mais confiáveis Que as carteiras Que você tem em desktop São bem mais confiáveis Diga-se de passagem Na minha mão é muito mais barato Tem gente vendendo por R$ 1.400 R$ 1.500 Na minha mão É coisa Abaixo de R$ 1.200 Está bom? Está bem baixo mesmo Perto do que o pessoal Cobra Por aí Beleza? Só acertar aqui Tá Vamos lá então Pro vídeo como um todo Tentei tirar essa publicidade A reserva Não vai Mas tudo bem Ontem a gente teve o PIB Que veio abaixo do esperado E o Bitcoin Subiu Porque nem sabia Enquanto que essa MP caía Tivemos o núcleo de índice de preços Hoje Que é o PCE E a meu ver É o dado mais importante Depois da taxa de juros do FED É o dado mais importante Que é revelado É o PCE E ele veio dentro do esperado Ou seja Esperava-se uma inflação Acima do que Vinha vindo ultimamente E a inflação Ela veio relativamente abaixo Logo Em tese Deve começar aí As divagações Sobre o fato de Possivelmente O Federal Reserve Optar Por manter a taxa de juros Ou quem sabe Até reduzir a taxa de juros Aí Nos próximos Meses A gente vai ter agora Uma reunião em junho E claro Que vai ter os otimistas Imaginando Que eles vão querer Baixar já em junho A taxa de juros Eu acho Que não Mas enfim Vai aí de cada um Com relação A macroeconomia Na semana que vem Nós vamos ter PMI Que não é tão importante Assim Ofertas de emprego De altos Tem lá sua importância PMI novamente Para ação de empregos Privados ADP Também tem lá sua importância Agora O que a gente teve Realmente Ficar atentos Aqui é na sexta-feira Por quê? Porque é dia de payroll Em um momento Que nós não temos Uma inflação alta Tentando ser controlada Pelo Federal Reserve O payroll Tende a ser o índice Mais importante Divulgado Para a macroeconomia Então temos que ficar atento A ganho médio Por hora trabalhado Relatório de emprego Que é o payroll E depois aí A taxa de desemprego Nos Estados Unidos Se o payroll Vira acima do esperado Significa que Tem muita gente Sendo empregada E a tendência Que as pessoas Continuem gastando bastante Isso faz com que Torne-se muito difícil Você reduzir a inflação E o Federal Reserve Não vai baixar Tão já a taxa de juros Mas vamos ver aí Como é que vem O payroll Não vai ter outro jeito mesmo Olhando no gráfico Que é o que me interessa A gente vê Que eu passei aqui Duas possibilidades Da Press&P E ele fez Esta última aqui Que era mais pessimista Que é o mercado Tentar retomar Não chegou nem O 0.5 E derreteu Para baixo Contudo Travando aqui Em um nível De canal de Firmate Que a gente já vinha estudando Há algum tempo A partir de agora Ele faz Uma estrela da manhã Neste gráfico aqui A estrela da manhã Normalmente joga O mercado para cima E eu vou medir Isto aqui Por Firmate Como que ficaria Por Firmate Eu vou levar em conta Este Rindo aqui Como um canal de referência E o rompimento De 5.235 Faria com que o mercado Viesse buscar 5.248 E quem sabe 5.262 Porém A perspectiva Para o S&P Agora É uma perspectiva Clara De baixa A gente está realmente Em uma situação Pouco confortável Para o mercado Nosso ABC corretivo Deu certo Tudo ok Vamos ver se agora Depois esquina o martelo Ele retoma a alta E começa A vir Um pouquinho Para cima Que seja Ficar de olho Então Nesse gráfico Bitcoin Bitcoin faz a mesma coisa Também Derretimento puro Pegou Basicamente Todos os alvos Que a gente havia definido Nesse canal de Firmate Com base Nesse candle Que foi um candle Volumoso No topo O que indica Realmente Algo muito ruim Já pegou Quase Que pegou Nosso quinto alvo Chegou a buscar lá E agora A gente pode Muito bem Ter o contrário Aqui no Bitcoin Tal como No S&P A gente pode Ter o que Isso daqui É um canal De referência E caso Ele rompa A zona neutra Em 67.963 Nós teremos Um rompimento Da tripoema De 610 períodos Então a gente Poderia muito bem Começar a escalonar Aqui O Bitcoin Para cima Tem o seu último Alvo Em 70.300 dólares Então tem Uma perspectiva Positiva Para o Bitcoin Se ele conseguir Romper A faixa De 67.985 O que vai ser Bem difícil No gráfico De uma hora A gente travou Realmente Aqui na Golden Ratio Eu disse Que seria difícil Romper Ele veio Para baixo Buscar Aqui Muito próximo Pelo menos Esta LTA Que é uma LTA Que vem lá De trás LTA Aqui desde o dia Peraí Desde o dia Dez de maio E provavelmente Ele viria Buscar essa LTA Só que agora Ele fez o que? Também no gráfico De uma hora Ele fez algo Parecido Com um candle Martelo Ou coisa assim Então se ele Mostrar Uma recuperação Bem interessante Neste candle Aqui E ele conseguir Superar Essa faixa De 68.120 Dólares A gente tem Alvo lá Para 68.800 E quem sabe Ainda 69.500 Mas a gente Vai ter que enfrentar Uma 3.610 Períodos Que deve Impor Certa resistência Ao mercado Gráfico De 4 horas A gente está estudando Esses canais De Firemate Com base Com base Neste candle Aqui Tá bom E ele já está Ainda na zona neutra Para perder Essa zona neutra É 66.200 E se o Bitcoin Vier abaixo De 60.200 Realmente A gente fica Numa perspectiva De baixa Muito grande Muito grande Mesmo Começar por aqui Fibonacci Puro A gente tem Alvo Lá Para 65.000 Eu diria Que vem Até abaixo Viria Para 64 Coisa do tipo Tá bem Ruim Mesmo O gráfico E aqui A gente não Consegue Fechar Candle No diário Acima De 71.500 O que Cada vez Mais Torna Preocupante A situação Do Bitcoin Sentimento Está bem Ruim Tá pessoal O CBD Caiu É basicamente A única coisa Boa Que a gente Consegue Ver por aqui Mas ó O Price Action Corrigindo Com o Long Short Racial Subindo Ou seja Está cheio De sardinha Tentando adivinhar Pundo no Bitcoin E isso só faz O Bitcoin Cair cada vez Mais Tá Por outro lado Olha que ruim Isso daqui Também Long Short Perdão O Open Interest Subindo Com a queda No mercado Ou seja Tem muita instituição Interessada Em ver o mercado Derreter Cara Que é péssimo É bem ruim Mesmo Tá Ademais Funding Rate 0.01% Tá até ok Isso aí Mas o problema É que ultimamente A gente teve Muito mais liquidações Em Long Do que em Short Então a tendência É realmente A gente ver O mercado Fazendo uma correção Não vai ter jeito Até porque A gente vê aqui Ó No Trading Lite Temos ainda Ordens pesadas De venda Em 70.830 Também Em 72 mil 277 mil Bitcoins Para venda Que é muita coisa Cara E aqui ó 201 mil Bitcoins Para venda Em 73 mil Por outro lado A gente não vê Grandes regiões Para compra Que ultrapassem 100 mil Bitcoins Então tem muita Instituição Interessada Na queda Do Bitcoin E não Na alta A gente tem Que ficar Realmente esperto Crypto Oferee Ingrid Index Mercado em ganância Mesmo com essa queda Mercado em ganância Isso é péssimo Para o mercado Existe uma probabilidade Muito grande De a gente ver Uma correção maior Por esse vídeo É isso Agora sim O último vídeo Da semana Falou Fui Adios Até mais Fui Fui